Ele lendo o homem, a paz sobre a Deus Dar-lhe de mim Ele lendo o homem, a paz sobre a Deus Dar-lhe de mim Dar-lhe de mim, que isso se vir 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 Pra ti de mim, amor, Jesus, te adeus em mim Senhora, siga a ti de mim, saudade de mim De glória e de glória, deslávamos Pra ti de mim, amor, Jesus, te adeus em mim Pra você, amor, Deus, te adeus em mim Pra ti de mim, pra ti de mim, amor, Jesus, te adeus em mim Pra ti de mim, Jesus, te adeus em mim Trago, se adeus em mim, pra ti de mim Pra ti de mim, pra ti de mim, amor, Jesus, te adeus em mim Jesus, te adeus em mim Pra ti de mim, amor, Jesus, te adeus em mim